Música Ministro da Fazenda afirma que PIB brasileiro deve crescer até 4,5% este ano. E na Alemanha, a presidenta Dilma diz que vai adotar medidas para garantir crescimento econômico no Brasil. E veja também. Construção de uma nova base científica da Antártica começa em 2013. O ministro da Defesa Celso Amorim estima que reconstrução da Estação Antártica comandante Ferraz vai custar cerca de 100 milhões de reais. INSS antecipa pagamento de benefícios para municípios do Acre atingidos pela chuva. Companhias aéreas terão de informar passageiros sobre atrasos e cancelamento dos voos. Os dados vão ser apurados mensalmente e também ficarão disponíveis na página eletrônica da ANAC na internet. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A construção de uma nova base científica na Antártica começa em 2013 e deve custar 100 milhões de reais. A unidade vai substituir a Estação Antártica comandante Ferraz atingida por um incêndio no mês passado. O assunto foi discutido hoje em audiência pública no Senado com o ministro da Defesa Celso Amorim. Durante o encontro, o ministro Celso Amorim afirmou que será necessário abrir um crédito suplementar da União no orçamento deste ano para adoção de medidas emergenciais para habilitar a base brasileira e retomar as pesquisas. As ações mais imediatas, naturalmente, têm um custo, é um custo que não é barato, né, mas nós já estamos em entendimentos avançados com o Ministério do Planejamento em nível técnico e isso provavelmente exigirá um crédito extraordinário de 40 milhões de reais, aproximadamente. Isso tudo, portanto, se diz respeito a essa parte ainda de remoção de escombros, de evitar danos ambientais, de preparação eventual, inclusive, dos navios para uma função mais permanente e a construção desses módulos emergenciais. Conforme cronograma a ser cumprido neste ano e no próximo, o ministro da Defesa Celso Amorim fez uma estimativa de quando deve começar a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, mais segura e mais moderna. A construção da nova base só poderá começar no verão de 2013 e 2014. A experiência indica que, entre projeto e construção de bases nos períodos recentes, há uma fase de 3 a 4 anos, algumas levaram muito mais, mas de 3 a 4 anos, caso haja uma contínua, caso os recursos venham de maneira contínua. Na audiência pública, o ministro da Defesa ainda revelou a estimativa de custo médio para levantar a nova estrutura da base brasileira, de acordo com o levantamento da Marinha do Brasil. As informações, volto a dizer que são um pouco indicativas, porque nós não fizemos uma consulta a cada país para dizer exatamente quanto é que ele gastou ou não, nem sei se eles quererão dizer exatamente, mas estima-se que essas últimas bases, não as monumentais, mas as bases razoáveis, por ordem, na ordem de 100 milhões de reais, mais ou menos, algumas delas. Atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais vão ter que ser informados no momento da venda das passagens. O objetivo da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é incentivar a concorrência entre as companhias aéreas e dar mais transparência às relações de consumo. A Agência Nacional de Aviação Civil vai obrigar as empresas a divulgar os percentuais de atrasos e cancelamentos de voos nacionais e internacionais. As informações devem ser prestadas aos viajantes antes da emissão do bilhete de embarque nos guichês de atendimento nos aeroportos. É, de acordo com a ANAC, uma forma do consumidor saber qual é a pontualidade e a regularidade na prestação do serviço. A regra passa a valer daqui a 90 dias. Os dados também podem ser divulgados pelas companhias aéreas na internet ou por telefone. A ANAC vai ficar responsável pela apuração dos atrasos e cancelamentos de voos a partir de informações repassadas pelas companhias aéreas. Os dados vão ser apurados mensalmente e também ficarão disponíveis na página eletrônica da ANAC na internet. O cálculo para cancelamentos vai ter como referência o número de voos previsto para o trecho durante o mês. E os atrasos vão ser calculados, tendo como referência períodos de tempo iguais ou maiores do que 30 e 60 minutos. O Ministério da Justiça vai investir mais de 4 milhões de reais para reduzir a reincidência criminal e o déficit de vaga nos presídios brasileiros. A verba vai financiar a implantação de núcleos de acompanhamento de detentos nos estados e no Distrito Federal. O repórter Adilson Mastelari está neste momento com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madelene. Com esta iniciativa, o Ministério da Justiça quer ampliar o número de núcleos de acompanhamento das penas e medidas alternativas e de defesa dos presos provisórios no país. Hoje, esses núcleos já existem em 11 estados do país e agora a intenção é estender para todos os estados da federação. E é sobre isso que eu vou conversar com Augusto Rossini, que é o diretor-geral do Depem. Como é que esses núcleos vão contribuir para reduzir o déficit carcerário e a reincidência criminal nos estados? Boa noite, Adilson. Boa noite, telespectador e telespectadora. Nós temos que desmistificar a ideia de que punição é cadeia. O mundo mostra experiências interessantíssimas no sentido de dizer que as alternativas penais também são aplicação da lei. Por quê? Porque aquele autor, aquela autora de um delito, desde que tenha requisitos tanto objetivos, ou seja, o crime seja um crime de menor potencial ofensivo e até médio potencial ofensivo e tenha requisitos subjetivos próprios, ele tenha direito de cumprir liberdade às sanções correspondentes ao crime. Essa medida vai ser importante para reduzir a superlotação nas cadeias, principalmente nos estados e municípios que ainda não têm esses núcleos? Além da construção de 42 mil unidades até o fim de 2014, nós temos a ideia de reduzir o déficit carcerário também com a utilização da ferramenta que a própria lei, desde 1984, ela já prevê, ou seja, efetivar o cumprimento de alternativas penais. Tanto para aquele que já foi condenado, apenas baixas e que tenha condições, mas a novidade, e esse programa traz essa novidade, esse ato hoje lançado, no que toca a questão daquele preso processado, mas que possa responder em liberdade ao seu processo. Tanto a alternativa penal, né, a alternativa penal, desculpe, ela abarca tanto a pena alternativa quanto as cautelares penais, por exemplo, uma prisão domiciliar ainda durante o processo. Esses núcleos vão acompanhar isso. Esses recursos de 4 milhões de reais são para esses estados que agora vão passar a ter os núcleos? Nós temos que destacar que 11 estados já têm iniciativas próprias. Esses outros 16 estados, existe aplicação da pena alternativa, sim, mas algumas delas são feitas pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor, o que nós queremos é induzir que o poder executivo local possa assumir essa política, né, através de auxílio econômico agora, repasse de recursos financeiros, na medida em que eles podem instrumentalizar esses locais, não é qualificar os profissionais e até pagar por dois anos os psicólogos, os assistentes sociais, eventualmente defensores, que possam levar adiante essa política. O Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve crescimento de 2,7% em 2011. O PIB brasileiro foi o menor dos cinco principais países emergentes, os BRICS, mas superou o índice dos Estados Unidos e da França. Segundo o ministro da Fazenda, o governo prepara um grande programa de investimentos para alavancar o crescimento esse ano. A economia brasileira movimentou no ano passado mais de 4 trilhões de reais e a soma das riquezas produzidas pelo país teve aumento de 2,7%, resultado puxado principalmente pela agropecuária, que cresceu 3,9%. O setor de serviços registrou 2,7% de crescimento. Destaque para os serviços de informação, que tiveram variação positiva de 4,6%. A indústria teve um desempenho menor, cresceu 1,6%. O consumo das famílias também cresceu no ano passado, 4,1%. Foi o oitavo ano consecutivo de aumento. O PIB é divulgado a cada quatro meses e em 2011 registrou uma trajetória de queda em relação ao ano anterior. Mas ainda assim, em comparação com outros países, o Brasil ficou atrás da China e da Alemanha e na frente dos Estados Unidos, França e Japão. Para este especialista, o desempenho da economia brasileira não foi ruim diante de um ano complicado, como foi 2011. Diante desse contexto que nós temos, uma crise mundial, alguns problemas internos, do ponto de vista do mercado interno, e além de taxas de juros muito elevadas que foram praticadas no ano passado pelo Banco Central, esse dado é um número razoável. O ministro da Fazenda considerou o desempenho do PIB satisfatório e destacou que mesmo com as adversidades, foram gerados 2 milhões de empregos. Para Mântega, o importante é que 2012 começou com a economia em aquecimento e isso vai continuar na avaliação do ministro. Uma das estratégias do governo para alcançar esse objetivo é estimular os investimentos. No segundo semestre deste ano, a economia brasileira estará crescendo a mais de 5% no segundo semestre. E a média vai ficar em torno de 4, 4,5%. Há uma série de estímulos que já estão sendo implantados na economia brasileira, estímulos monetários, redução de taxa de juros, começa a haver um barateamento do crédito, estímulo de investimento e, portanto, as condições para um crescimento em 2012 estão dadas. E na Alemanha, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que o Brasil vai adotar as medidas necessárias para conter os efeitos do que chamou de desvalorização artificial das moedas. As declarações foram em Hanover, na Alemanha, após visita à Cebit 2012, a Feira Internacional de Tecnologia das Informações e das Comunicações. Não é à toa que a Feira de Tecnologia Cebit é considerada a maior do mundo no setor. São mais de 170 mil metros quadrados só de área construída, com 4.200 empresas expositoras de 70 países. Uma verdadeira cidade da inovação. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou o pavilhão brasileiro, ao lado da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Numa visita de aproximadamente duas horas, elas conheceram estandes com as mais novas tecnologias desenvolvidas no Brasil e em outros países. Em Brapa e Petrobras foram algumas das empresas visitadas. Antes de deixar a feira, numa declaração à imprensa, a chanceler alemã destacou o potencial de inovação do Brasil e disse que espera aprofundar ainda mais as relações com o país, que é hoje o sétimo maior mercado interno de tecnologia da informação do mundo. Para a presidenta Dilma, a parceria do Brasil na Cebit 2012 é uma oportunidade produtiva e o país continua contando com a Alemanha na cooperação que envolve inovação e pesquisa. Sobre a crise financeira, a presidenta voltou a afirmar que o Brasil vai tomar as medidas necessárias para proteger a economia, para que a desvalorização do euro não afete a indústria nacional. O que tem acontecido é que os países emergentes têm visto as suas taxas de crescimento diminuir. Eu afirmei para a chanceler Merkel que o governo brasileiro terá uma posição proativa no sentido de ampliar cada vez mais a taxa de crescimento no Brasil de forma sustentável, respeitando o equilíbrio macroeconômico com finanças públicas e uma estrutura fiscal sólida. A presidenta aproveitou para convidar a chanceler para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+, que vai ser sediada em junho no Rio de Janeiro. Angela Merkel prometeu que vai tentar comparecer. A Alemanha é um dos países parceiros do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo a alunos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Durante a viagem, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu as iniciativas e o empenho do governo alemão no sentido de viabilizar o programa. Estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras marcaram presença durante a visita da presidenta Dilma à Alemanha, com direito à fotografia e uma breve conversa. O estudante Rodrigo foi um dos que cumprimentaram a presidenta. Ele veio da USP para cursar um ano de engenharia elétrica em Berlim. Eu fiz um esforço para conseguir encontrar com a Dilma Rousseff pessoalmente, porque realmente ela me deu uma oportunidade que eu nunca poderia ter na minha vida. Você já está há quanto tempo aqui na Alemanha e já se adaptou? Então, eu estou desde a sexta-feira e ainda não, o clima é muito frio, o Brasil ainda bem mais quente. Hoje, na declaração à imprensa, Dilma ressaltou a importância da parceria da Alemanha com o Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, o programa deve enviar 10 mil bolsistas brasileiros para cursar a graduação ou a pós-graduação em instituições alemãs. Esse programa Brasil Sem Fronteiras é um programa que tem recebido uma adesão muito grande de estudantes no Brasil e nós gostaríamos de enfatizar que o destino alemão é o segundo destino dos estudantes no Brasil que estão utilizando da Bolsa de Estudos para fazer cursos especializados na área de ciências exatas, engenharias, ciências médicas e eu considero muito importante também a presença de cientistas júniores e sêniores neste programa. Os interessados numa Bolsa de Ciências Sem Fronteiras que querem ter a mesma oportunidade dos estudantes que a gente viu na reportagem podem consultar todas as informações sobre o programa no endereço que aparece na sua tela. Os beneficiários do INSS que recebem ou residem nos municípios de Rio Branco e Brasileia, no Acre, terão o pagamento dos benefícios de março antecipado para o próximo dia 26. Além disso, os segurados que foram atingidos pelas enchentes que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto os benefícios temporários, como o auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão, poderão pedir o adiantamento de uma renda mensal. Neste caso, não é necessário ir a uma agência da Previdência Social. Basta formalizar a opção no banco em que recebe o pagamento. O direito de opção pelo adiantamento de uma renda mensal estará disponível a partir de 26 de março. Os segurados terão 60 dias para fazer o pedido pelo adiantamento. Um estudo do Banco Mundial sobre Igualdade de Gênero e Desenvolvimento, divulgado hoje, destaca avanços conquistados pelo Brasil em relação à expectativa de vida e a inserção da mulher no mercado de trabalho. O documento, no entanto, afirma que as brasileiras ainda ganham menos do que os homens, embora tenham um nível educacional igual ao melhor. O estudo foi apresentado durante uma cerimônia na Câmara dos Deputados, em comemoração aos 80 anos do voto feminino. Na América Latina, o Brasil é o país que teve o maior aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Aqui, o crescimento foi de 22% nos últimos 30 anos. A média da América Latina ficou em 16%. Os dados são do Relatório Igualdade de Gênero e Desenvolvimento do Banco Mundial, divulgado hoje. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minecucci, os programas sociais do governo federal refletem nos avanços para as mulheres. Eu acho que reflete, sim, os programas do Brasil Sem Muzério, Bolsa Família, os programas voltados para a área rural, para a inclusão das trabalhadoras rurais, eles realmente buscam diminuir esse vácuo, esse gap que existe, esse gap que existe entre as mulheres e homens, e empoderar no sentido, não numa fragilidade, mas dar às mulheres a condição de sujeito político, de direito, para elas próprias escolherem suas próprias vidas, seus próprios rumos. Segundo o relatório, o Brasil também avançou na expectativa de vida das mulheres, que passou de 56 anos na década de 60 para 76 anos atualmente. Mas um dos desafios do país é reduzir os índices de mortalidade materna, principalmente entre as mulheres negras. Não é possível que a mortalidade materna reduza no Brasil, ainda que as mulheres negras continuem sendo as vítimas preferenciais desse tipo de morte. Nós, mulheres negras, constituímos cerca de 60% do total das mortes maternas, das taxas de mortalidade materna no Brasil. O relatório do Banco Mundial revela que as mulheres ainda têm média salarial abaixo dos homens, ganham cerca de 30% menos que eles. E mesmo com avanços como a Lei Maria da Penha, aponta que a violência contra a mulher permanece. Na maior cidade do país, São Paulo, 27% delas já sofreram violência. E no ano em que se comemora os 80 anos da conquista do voto feminino no Brasil, o país também precisa aumentar a representação feminina na política. Temos menos de 9% de mulheres no Senado e 16% na Câmara dos Deputados. O relatório do Banco Mundial aponta ações e obstáculos que o Brasil precisa vencer para alcançar a igualdade de gênero. Segundo o documento, é preciso investir em educação, adotar medidas que diminuam a desigualdade de renda e dar às mulheres maior participação na sociedade. A fabricação de biodiesel gera um resíduo chamado torta. É como se fosse um bagaço de sementes. Para agregar valor à produção do biocombustível, a Embrapa estuda maneiras de transformar a torta de pinhal manso em ração animal. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. O que sobra do processo de extração do óleo do pinhal manso, da mamona e da soja, o bagaço, é chamado de torta. No caso da soja, a torta é transformada em farelo, que é usado na alimentação. Já o pinhal manso e a mamona ainda não podem ser aproveitados para esse fim, por terem substâncias tóxicas. Para dar um melhor aproveitamento ao material, pesquisadores da Embrapa Agroenergia buscam há quatro anos formas para acabar com a toxicidade da torta do pinhal manso e assim produzir ração para animais. Para você usar o óleo para produção de biodiesel, você precisa agregar valor também ao resíduo. Senão você deixa o óleo muito caro, quando você só coloca a única fonte rentável daquela cultura sendo o óleo. Então precisa ser rentável tanto o óleo quanto a torta. O estudo tem três frentes, o tratamento com solventes, o método que combina a temperatura às substâncias químicas e também o uso de micro-organismos como os fungos. Estudos com carneiros que comeram a torta de pinhal manso tratada comprovaram que é viável. A expectativa é de que até o final de 2013 a pesquisa seja concluída. Até agora a gente alcançou uma redução desse componente tóxico de 80% e um dos tratamentos, que é o tratamento com solventes, fizemos alguns experimentos, mas ainda não foi bom o suficiente para o animal crescer tanto quanto cresce comendo soja, o farelo da soja. E a gente acha bastante promissor que a gente vai conseguir uma redução total desse composto tóxico e tortar o produto totalmente seguro para a alimentação animal. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.